Fala galera, tudo bem? Beleza? Aqui é o Marcel do canal Paraísos do Litoral Hoje dia 11 de abril, segunda-feira, agora são 10 para as 2 da tarde Aqui na Praia Grande em Ubatuba Olha como tá linda a Praia Grande E pra uma segunda-feira tá bem movimentada Agora tá um ventinho, ventinho bem fresquinho, bem gostoso Vindo do mar, mas a gente tá com a sensação térmica aqui de 30 graus Tá calor, tá sol, tá bom hoje, hein? Graças a Deus o tempo tá se estabilizando aí E tudo está voltando ao normal A gente tem informações lá da pista que liga Paraty Aqui Ubatuba tem vários trechos lá que tá com para e siga Mas até onde a gente obteve informações não tem interditação total, tá? Tá tudo com para e siga Essas são informações pra vocês aí De como tá a rodovia Rio Santos que liga Da parte que liga Ubatuba até o Rio de Janeiro, até Paraty Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo Segue a gente lá nas redes sociais, Instagram e Facebook Eu deixo sempre o link na descrição do vídeo E o canal Paraísos do Litoral tem patrocínio Imobiliária Cristina Rezende Imóveis Tá querendo mudar pra Ubatuba? Tá querendo vir pro Paraíso? A compra de um imóvel ou uma locação definitiva? Entre em contato com o pessoal Eu deixo sempre o número do pessoal na descrição Pessoal competente, autorizado aí Que vai fazer um excelente negócio pra vocês Cristina Rezende Imóveis Então olha só que linda que tá Como sempre, né? Como sempre linda a Praia Grande Até pra uma segunda-feira Tá com um bom fluxo de movimento aqui O mar tá tranquilo, tá calmo Tem bastante inscrito aí que tá descendo aí por essa semana Que tá pedindo aí pra mim atualizar vocês no tempo, ó Frente do mar, tá limpa Agora só tá começando a vir algumas pequenas nuvens Chegar mais pra cá Algumas pequenas nuvens encobrindo o céu, o sol Mas tá tranquilo Ontem, depois da live Choveu Assim que eu terminei a live Passou um tempinho E começou uma chuva Uma chuva rápida Chuva de meia hora Quarenta minutos E depois já parou E acordamos com o sol Então o tempo tá assim aqui em Ubatuba Tá fazendo sol e calor Na parte da tarde Depois do almoço Começa a pintar umas nuvens no céu Encobrindo por horas o sol E no final da tarde Mais pro começo da noite No período noturno, né Dá aquela pancada de chuva Tá bom? Mas quem tiver querendo vir pro paraíso Pra aproveitar Pode vir tranquilo Que dá praia, galera Pode vir na boa Se inscreva no canal Não custa nada você se inscrever no canal E ajuda demais a gente Aliás, a gente tá tão feliz Que a gente conseguiu Chegar em mais um objetivo do canal Que é os 3 mil inscritos Agora rumo aos 4, hein É isso aí Deixa o like pra gente Ajuda demais o seu like Olha que linda É a nossa PG Nossa carinhosa PG, né A Praia Grande Aqui de Ubatuba E aqui, ó Como eu digo, ó Vários quiosques espalhados Tem um aqui que é o Ponto Chique Olha a distância que tem de quiosques aqui da Praia Grande Ponto Chique Logo, vou virar a minha câmera aqui Já tem outro aqui, ó Que é o Patropi E depois já tem o Cayambá E ali depois na areia Tem o trailer do meu amigo Tempero Mineiro Melhor pastel aqui da Praia Grande É Aqui é todo preparado pra você turista, viu? Desde quiosques Tem trailers Também ambulantes Também aquelas barracas Que vendem aquelas cangas Aquelas pranchas Saídinha de praia Aqui é todo preparado Pra você turista E olha que maravilha, né? Que visão maravilhosa Do mar Aqui de Ubatuba Águas cristalinas Da Praia Grande Vamos dar uma olhada no trânsito? Vamos chegar lá, ó Vocês saem da areia Olha aqui pertinho, ó Tem um mar Um maravilhoso mar da Praia Grande Você já sai da areia Rampinha de acesso Importante, é Cadeirante Tem rampa de acesso Aqui tem uma rua Que fica Na orla da Praia Grande Bem extensa Se estende por toda A extensão Da Praia Grande, ó Lixo, não falta Um aqui Outro lá Tem os dos quiosques Vindo pra praia Já traz o seu Saquinho de lixo Vamos preservar a natureza E na hora de ir embora Já traz ele Já traz o lixo E deixa aqui Só depositar Em um dos depósitos, né Que tem aqui, ó Por exemplo, esse aqui é um Já é do quiosque, ó Lixo aqui não falta, né Os baldes de lixo não faltam Não é desculpa, galera Vamos preservar a natureza Aí, ó Tem essa rua Que se estende por toda a orla Rampa também, ó Pra cadeirante Importante saber, ó Tem rampa de acesso E nós já saímos Aqui na rodovia Trânsito tá fluindo Normalmente Tanto sentido Pra quem vem de Caraguá Sentido O centro de Ubatuba Quanto também Pra quem tá saindo Aqui da Praia Grande Sentido Caraguá Tá bom? Também passei lá Pelo Oswaldo Cruz Tá tranquila Nos dois sentidos E do Trevo do Pescador Que liga também A parte central De Ubatuba As praias do Norte A região Norte Sentido Rio de Janeiro Também tá tudo tranquilo Tá? E olha só O que eu digo pra vocês Passou aqui, ó A rodovia É bar Lanchonete Restaurante Tem de tudo A adega Tem galeria ali na frente Pra vocês comprarem Aquela lembrancinha Hotéis Pousadas Não falta aqui Pra locação temporária Viu? Por temporária Não falta Tem supermercado Só aqui tem dois, ó Só aqui de frente Com a praia Vocês já podem ver E é isso aí E olha que visão maravilhosa Pra quem passa Aqui na rodovia de carro, né? Já dá aquela vontade De já descer E curtir Essa praia maravilhosa Que é A Praia Grande Mais uma vez A gente quer Agradecer Hoje eu ainda tô sozinho Amanhã a Priscila Já tá Quarta-feira, né? Quarta-feira a Priscila já tá presente Com a gente nos vídeos A gente vai fazer uma live aí Provavelmente Entre terça E quinta-feira A gente vai fazer uma live Vai estourar aquela champanhe Em comemoração Aos nossos Primeiros 3 mil inscritos 3 mil inscritos 3 mil Primeiros inscritos E comemorar junto com vocês Tá bom? E mais uma vez Tá querendo mudar Para o Paraíso? Tá querendo mudar Para o Batuba? Cristina Rezende Móveis O telefone tá na descrição É só entrar em contato Com o pessoal Que vai viabilizar Para vocês Um excelente negócio Valeu galera Se inscreva no canal Deixa o like Compartilha o vídeo aí Segue a gente Nas redes sociais Instagram e Facebook E não deixem de conhecer O Paraíso Pra quem conhece Sabe do que eu tô falando Mais de 100 praias Muito mais de 100 praias Aqui no Paraíso Que é o Batuba Litoral Norte Paulista Valeu galera Até mais